E também para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô meio pensativo, eu não sei o que eu vou fazer no Minecraft, eu baixei aí porque vocês pediram, mas então eu vou colocar a skin aqui eu acho Tá meio lento, meio lento pra cacilha, tá bom, tá muito lento velho, nossa não sei o que está acontecendo com isso, eu vou verificar a conexão de nada Ô raiva Vamos ver aqui, tem essas skin feias, tem essas aqui, tem essas mais feias ainda, tem umas que conseguem superar a feiura, tem mais feia, tem mais feia Nossa, essas aqui assustam misericórdia, que isso? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Que isso? Outros planetas, que isso eu acho Não, esse aqui tá muito playboy Playboy Água e fogo, não, não tem nem sentido Também não Ah, esse aqui é interessante Olha o tamanho desse nariz, é enorme Deixa eu pensar outro aqui Depois de 2.365.000 horas, eu escolhi a skin aqui velho Eu tenho a minha, só que eu tô com preguiça de pôr, mano É, eu não lembro em que pasta tá Deixa eu ver, opções Sensibilidade, tá, beleza Control, esconder Sensibilidade de controlador de cursor Tá, o que importa é aqui, ó, brilho, tem que colocar no 100 No 100 Primeira pessoa, cortar, irmão Esconder o boneco de papel Cortar hoje, animações de tela Mudar tela, mostrar ícone de salvamento Seleção de espaço Blá, 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 blá Bolhas elegantes Oxi Mas o que é isso? Perfil É óbvio que eu vou colocar o nome dele Deixa eu ver Johnson Eduardo Johnson Eduardo Ah, beleza, né Eu vou deixar assim Esse é o Johnson Eduardo E vamos começar Criar mundo Criar mundo É legal, legal Dificuldade Difícil Iniciar mapa Balbo de bônus Decimulação Quatro poções Semente Fogo amigo Como assim fogo amigo, mano? Ah, dá pra bater nos amigos? Será que é isso? Mostrar as coordenadas Blá, blá, blá Espalha Ah, já tá bom assim Criei o mundo Rapaz Deixa eu ver se a altura tá razoável aqui Tá baixo Aumenta até o máximo Rapaz, 36% O que será que dá pra fazer com 36% de bateria, velho? Música de C418 A obseidinha só pode ser extraída com uma picareta de diamante Beleza Será que foi útil pra mim? Hum Peraí, eu não gostei dessa sensibilidade não Mano, eu vou ter que arrumar essas configurações depois Cacilda Eu tô Tô dando um toquezinho Já tô vindo pra baixo Mano Ô, amigo Dá pra parar de fazer barulho, velho Olha, um gato preto, mano Será que eu vou ter azar? E aí, gato? Caraca, mano Tô travado demais Olha, dois gatos pretos, mano Azar em dobro Que maravilha Se eu bater nele, será que eu tenho mais azar? E aí, agora eu vou ter azar pro cacete Uhul Tá, beleza, mano A coisa que eu mais odeio nesse jogo É esses bichos fazendo Ha ha, ha 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 Bagulho Daqui a pouco Depois eu vou saquear isso tudo aqui E vou embora Hum, eu ir mesmo pra você Sensibilidade de gordo de surco Meu Isso aqui tá uma porcaria Misericórdia Que sensibilidade violenta O pichão Controle Toque Sensibilidade Ah, eu tava no controle Isso é muito burro Agora acho que vai melhorar Agora tá top Beleza Tem uma cara Tem um vaga de ferreiro aqui É nele que eu vou Caramba, onde tá a porta isso aqui? Cássio Da porta tá ali Tem um vaga de ferreiro Tem um vaga de ferreiro E aí, rapaz, beleza? Como é que não tem um zumbi aqui Senão eu vou ficar Puto da vida Cadê seu baú, cara? Tá de zoeira comigo, né? O filho da mãe Mano, eu tô aqui só por causa de baú Esses caras não tem um baú Mano, é uma coisa simples Eu preciso de um baú Por quê? Não sei Mas eu preciso Oh, meu Deus Galera, eu tô procurando baú Aqui, mano Só que tá difícil Não tô achando lugar nenhum Esse bicho tá me seguindo Pra fazer rum rum do meu lado? Caraca, tá lagado, hein? Depois eu vou ter que fazer Uma otimização aqui no celular Galera, esse foi o vídeo de hoje De hoje não, né? Eu acho que ainda vou fazer Mais um vídeo de hoje Não tenho certeza Mas Esse vídeo foi mais Só pra mostrar aqui O Baixo do Minecraft E etc E que vai dar pra eu estar jogando ele aí Fazendo algum tipo de Gameplay pra vocês aí, tá ligado? Mas o vídeo de hoje é só isso, tá? Beleza? Eu acho que eu vou continuar Descer mapa aqui Pro próximo vídeo Porque Tá bem interessante esse mapa E eu ainda tô doidinho Pra saquear essa vida aqui Pra colocar uma terra ali Quando você tá lagado Quando você coloca a terra nos lugares Você percebe que você tá lagado, né? Tomei já um dano de queda Que maravilha Melhor que isso aqui tem alguma Eu já falado errado Ele não era a casa do Ferreira Era a igreja E olha aqui o que eu queria Olha que maravilha Agora eu tenho dois pães A vida não é linda, velho? Hum, hum, hum Tá bonitão agora Johnson Eduardo Beleza, eu vou cobrir isso aqui Só por precaução E Vou ficar aqui até O próximo vídeo, beleza? É só isso Falou e fui E aí E aí E aí Obrigado.